Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de outubro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Sagitário, saudações para você, linda alma! Hoje trago para vocês uma mensagem especial e geral para o seu signo neste dia. Lembre-se de que a energia do cosmos está sempre em movimento e isso pode influenciar sua vida de diversas maneiras. Então, se você sente que isso ressoa em você, considere isso uma mensagem que o universo está lhe enviando hoje. A chave do seu dia é como você se comunica consigo mesmo e com os outros. Seus pensamentos e palavras têm um impacto significativo na realidade que você cria para si mesmo. A mensagem é clara, preste atenção aos seus pensamentos e palavras, pois eles são como o diretor do filme da sua vida. Se você estiver focado na escassez ou na negatividade, você se sentirá desconectado e bloqueado. É importante alinhar suas palavras com abundância e positividade. Evite cair na armadilha do eu quero isso, mas, ou, serei feliz quando. Em vez disso, mantenha suas palavras cheias de gratidão e expectativa. Visualize um futuro onde você já tem o que deseja e experimente a emoção disso. Lembre-se de que seu estado mental influencia sua percepção da realidade. Se você se sentir oprimido por pressões ou críticas externas, lembre-se de que ninguém pode fazer você se sentir assim sem o seu consentimento. Liberte-se das opiniões dos outros e das crenças limitantes que você acumulou. Hoje é um dia propício para se conectar consigo mesmo. Recomendamos explorar a cura sonora. Ouça músicas curativas ou frequências canalizadas que ressonhem com você. Isso o ajudará a liberar pensamentos negativos e a se tornar mais consciente de seus padrões de pensamento. O universo tem oportunidades emocionantes esperando por você, novos comércios, inspiração e satisfação pessoal. Especificamente, há potencial para crescimento financeiro no horizonte. Mas para aproveitar ao máximo, você deve manter um estado mental de abundância e plenitude. Hoje, a ênfase está na independência e na libertação de velhas crenças limitantes. Deixe de lado as opiniões e padrões de pensamento dos outros que o restringiram. Este é o momento de estar presente no momento atual. Lembre-se, você é um sucesso desde o momento em que nasceu neste mundo. Você tem um presente inestimável, a própria vida. Aprecie cada respiração e cada experiência, pois tudo é divinamente orquestrado para o seu crescimento. Para se conectar melhor consigo mesmo e com seus guias espirituais, considere a prática da cura pelo som. Isso o ajudará a liberar bloqueios mentais e entrar em sintonia com sua verdade interior. Ao manter um foco consistente na abundância e na positividade, você pode levar uma vida mais harmoniosa e plena. Lembre-se de que o amor e a conexão estão disponíveis quando você está em sintonia com a abundância e a positividade. Abra seu coração para possibilidades e cérebre o amor em todas as suas formas. Evite compras online frívolas esta manhã, querido Sagitário, enquanto a lua de Ares se ajusta aos nodos do destino. Enquanto isso, Marte e Kiron se enfrentam no alto, fazendo com que você questione relacionamentos que o deixaram com uma sensação de esgotamento energético ou agitado. Felizmente, Netuno e Plutão intervêm para oferecer cura emocional, embora você precise desacelerar, ancorar e encontrar sua gratidão para aproveitar ao máximo essas vibrações elevadas. Sua mente vai acelerar à medida que a noite chega e a lua entra em touro, deixando você com um humor curioso, perfeito para conversar com pessoas que o animam. Você vê muito caos e confusão. Mas é apenas a embalagem. À medida que a nuvem diminuir, você verá o motivo. Há tanta coisa oferecida a você que inicialmente pareceu confuso para você. Não tenha pressa e siga as tendências. Você verá uma grande perspectiva. A mudança é inevitável e tem a capacidade de pintar o seu futuro de forma brilhante. Entendemos por que você fica tão confortável com essas calças de yoga e tênis, Archer. Mas com a provocante lua cheia de ares de hoje eletrizando sua quinta casa da fama e virando todas as cabeças em sua direção, você poderia enviar um SOS para o Esquadrão Glom. Esteja você liderando reuniões IRL ou apenas mais um rosto na Galeria Zoom, as pessoas estão observando você. Se você espera uma promoção ou um novo trabalho, não pode subestimar o poder de uma primeira impressão forte. Você tem o que é preciso, agora é só se vestir para impressionar. A lua em seu setor de trabalho e saúde hoje o incentiva a se concentrar no serviço e no trabalho, não na recompensa imediata, querido Sagitário. É um bom momento para se atualizar sobre as probabilidades. Arrumar sua vida é bom. Os trânsitos de hoje fazem com que você traga mais força para seus projetos, rotinas ou trabalho. Assuntos de trabalho também podem ser dissecados com relativa facilidade. Hoje também é forte para construir relacionamento com amigos ou associados. Você vê padrões importantes e pode desenvolver alguns planos e designs atraentes e bem estruturados. Você pode resolver um assunto com um amigo com sucesso agora. Pode haver circunstâncias incomuns e agradáveis em torno de seus relacionamentos ou das conexões que você faz. Planejar projetos futuros pode ser emocionante e as ideias são inventivas. Que esta mensagem inspire você no seu dia, Sagitário. Brilhe e siga em frente com confiança. O universo está a seu favor. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Vá atrás dos seus sonhos, Sagitário. Você tem o que é preciso para perseguir suas aspirações profissionais. Mas você precisará abraçar o medo do fracasso quando Martin Libra se opuser a Quirão Retrógrado em Ares. As oportunidades anteriores podem não ter ocorrido como planejado, pois você pode ter tido problemas para se conectar com certas pessoas ou para lançar uma ideia com sucesso. Felizmente, a oposição pode ajudá-lo a se sentir cada vez mais confiante à medida que você cura seu medo de fracassar em perseguir suas aspirações profissionais. Agora é a hora de você seguir em frente com confiança. Este é um excelente dia para a comunicação, então reserve um tempo hoje para discutir ideias financeiras com outras pessoas. Esta energia lunar significa que você não tem tempo para conversa fiada, mas tem tempo para grandes ideias. Esteja atento à forma como você responde as ideias ou opiniões dos outros. Você pode encontrar validade e até mesmo a oportunidade de desenvolver as ideias dos outros, mesmo que elas não pareçam imediata ou obviamente fundamentadas. Você pode encontrar um novo investimento ou empreendimento que pareça favorável no futuro próximo, então siga sua intuição hoje. O que isso está tentando lhe dizer? Números da sorte Seus números da sorte para 1º de outubro são 13, 34, 48, 29, 16, 27 Amor diário Chegou uma das épocas mais felizes do ano e você está ansioso para comemorar, Sagitário. É hora de se pavonear e possuir o mundo. À medida que o poderoso sol continua a virar uma esquina, ele dançará ainda mais em sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e grupos. Com o nosso grande iluminar anunciando que é a temporada de Libra, você sentirá a euforia e a gratidão acenderem em seu coração. Agora é um dos melhores períodos do ano para se conectar com seus amigos e conhecidos e buscar a felicidade de todas as maneiras. Agende eventos divertidos para você e seu amante participarem ou, se for solteiro, procure conhecer alguém através de sua rede. Além disso, como Libra rege a parceria, esta energia também é amplificada coletivamente. Você acha que é natural para você manter contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos? Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, já que a lua está em Ares e na sua 5ª casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso eventualmente comece a desaparecer. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte delas que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito lúdico dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês considerem divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e ao mesmo tempo, deixar que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho. Vocês foram puxados em direções diferentes nos últimos dias e acharam difícil tomar medidas decisivas. No entanto, hoje você experimentará uma rara clareza de visão e será capaz de tomar decisões claras e adequadas em relação aos problemas do seu local de trabalho. Também é provável que você receba bons conselhos profissionais de alguém. Também é provável que você entre em contato com alguém que provará ser muito influente em sua futura vida profissional. Você sente alegria e prazer no seu trabalho? Você se sente inspirado fazendo o que faz? Como a lua está em ares e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, estes são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no trabalho, caso contrário, você corre o risco de se transformar em alguém que vive a vida de forma robótica, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-las de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual no seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde. Você pode examinar minuciosamente as mudanças que precisa incorporar em seu estilo de vida e hábitos alimentares para alcançar uma saúde melhor. Faça caminhadas pela manhã e à noite para respirar um pouco de ar puro. Isso aumentará a circulação sanguínea em seu corpo, minimizando assim as chances de derrames cardíacos. Este trânsito da lua cheia é um ótimo momento para Sagitário se concentrar no crescimento e na exploração pessoal. Reserve um tempo para se conectar com a natureza ou experimente uma nova atividade. Para equilibrar a energia, pratique atividades de autocuidado, como registrar um diário ou tomar um banho relaxante. Ametista ou labradorita podem ser cristais úteis para Sagitário, promovendo o crescimento espiritual e a intuição. Família e amigos. Você está preparado para ouvir os outros e poderá encontrar alguém que fale sem parar sobre a vida e o amor. Você está com sorte. Essa pessoa pode homenageá-lo com um relacionamento perfeito para toda a vida. Planeje mais reuniões com essa pessoa e não tenha vergonha de abordá-la quando necessário. Como vai? Não estou perguntando de forma condescendente, estou genuinamente curioso. Provavelmente, você tem estado mais do que ocupado ultimamente e se pegou explorando muitos lugares novos, conhecendo muitas pessoas novas e simplesmente fazendo, bem, muito, mesmo que você não tenha viajado. Muito longe para fazer isso. É importante reservar um tempo para recarregar as baterias depois de tanto tempo com as pessoas, mesmo que você goste de passar tempo com elas, porque você gasta muito mais energia do que qualquer outra pessoa no processo. Compatibilidade. No trabalho câncer. Apaixonado touro. Com sorte gênios. Sua cor da sorte hoje. Vermelho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.